3. Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa em torno do estudo do Apocalipse. Hoje, o encontro de número 51. Dia 1º de dezembro do ano de 2016. Com muita alegria agradecemos a presença de todos, confiantes de que na nossa noite possamos dar mais um passo em torno do estudo do livro do Vidente de Patmos. O estudo do Apocalipse. Esse trabalho que tem nos felicitado tanto. A chave da revelação do Vidente de Patmos, a luz da doutrina espírita, nas suas características universalistas. Então, nesse momento, nós vamos fazer a oração para iniciar a nossa jornada. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, é com muita alegria, Senhor, que nos encontramos mais uma vez reunidos para estudar as leis da vida. Suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos. De sorte que possamos ser envolvidos pelo teu contributo que há de nos auxiliar, nos fortalecer. Ajuda-nos, Senhor, para compreendermos os nossos destinos, para que possamos verificar a importância do momento atual em nossa trajetória. que os teus emissários, espíritos bondosos, seareiros da educação e da transformação da humanidade, que nesse momento eles possam visitar a todos os lares aqui representados. que possamos, Senhor, na realização da nossa tarefa, procurarmos operacionalizar, sempre inspirados por Jesus, nosso Mestre Senhor. Que a simplicidade, a humildade, o desejo de servir, a fraternidade, a ambiência de igualdade, de respeito, de liberdade, cristã, favoreça para que possamos atingir o momento final de interrompermos a nossa tarefa em paz e certos do que devemos colocar em prática na nossa vida. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. caríssimos companheiros, novamente, boa noite para todos. Hoje, estamos aqui para realizarmos o programa de número 51. É um motivo para nós de muita alegria. O nosso tema de hoje, facetas da personalidade. nós vamos dar prosseguimento ao trabalho do estudo do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2 trabalhando hoje, dando continuidade à terceira carta à Igreja de Pérgamo. Então, como notas para introduzir o trabalho, nós vamos, eu separei aqui apenas para a gente relembrar. nós estudamos, nesse capítulo 2 primeiro, a Igreja Éfeso. A Igreja Éfeso sugere para nós os poderes celestiais, irradiando para todos nós um conjunto de valores, as linhas orientadoras do processo reeducacional. A segunda Igreja que estudamos é a Igreja de Esmirna, definindo a capacidade perceptiva do ser para assimilar o conteúdo de manado do Senhor, pois ele é rico potencialmente. E nós, agora, estamos trabalhando a terceira Igreja, a Igreja de Pérgamo, em foco à grande luta reeducacional entre os padrões dos novos conhecimentos e os dos reflexos condicionados nos milênios que mantêm o ser chumbado no trono de Satanás. Essa expressão dura representa o estado natural da nossa personalidade, adquirido na evolução como componente instintivo conquistado. O sistema de auto-manutenção que assegura um reconforto a nosso gosto e que é difícil de deixar. Luta entre os padrões que chegam via superconsciente e os que emergem do subconsciente. em resumo é mais ou menos o que a gente está tentando elaborar, trabalhar, refletir com vocês. Então nós vamos iniciar propriamente o estudo da noite como sempre fazemos com a leitura e vamos partir portanto então o início da Igreja de Pérgamo como nós fizemos na última semana e vamos colocar aqui para que vocês possam acompanhar aqueles que estão conosco acompanhando na transmissão de vídeo. Os que estão em casa e quiserem abrir as escrituras portanto repetindo nós estamos no livro Apocalipse que é o último livro do Novo Testamento no capítulo segundo versículo 12 vamos lá e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás eu sei as tuas obras ou melhor o trono de Satanás e retens o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita mas umas poucas só um minutinho por favor eu estou achando que tem um erro aqui não está certo mas umas poucas de coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas que eu aborreço arrependa-te pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada de minha boca e por fim quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece se não aquele que o recebe vamos ficar portanto por aqui bom gente conforme nós apresentamos no início é um grande desafio para nós trabalhar o livro apocalipse então por isso é que a gente vai trabalhando numa dinâmica usando didáticas que misturem a questão histórica a questão interpretativa da letra e efetivamente procurando aprofundar o que para nós se torna mais importante aprofundar no sentido de tirar o espírito que vivifica que venha nos libertar e para isso nós também contamos com a dinâmica do evangelho em nível prático na atualidade na dinâmica da nossa encarnação atual utilizando sempre a chave da doutrina espírita que favorece portanto a abertura do entendimento o que até então era extremamente difícil trabalhar com estes símbolos então nós gostaríamos de de hoje poder caminhar dentro de uma linha mais literal e vez por outra a gente vai fazendo as laçadas possíveis então nós vamos observar que no primeiro versículo e ao anjo da igreja que está em pérgamo escreve isto que diz aquele que tem a espada aguda de dois fios na última semana nós abordamos rapidamente a questão da espada a espada muito utilizada no antigo e no novo testamento como um símbolo ou um instrumento que simboliza é aquele gerenciamento dos valores o instrumento que nós vamos utilizando para operacionalizar na grande batalha da vida a espada de dois fios tem que estar afiada no seu sentido daquele fio que recebe do alto a inspiração e daquele outro fio que opera no sentido da fixação na dinâmica do trabalho da vida a espada tem que estar afiada porque ela precisa de ser um instrumento que favoreça e jamais que cause para nós impedimento a faca cega a faca cega a espada cega ela não auxilia no processo de penetração então nós vamos encontrar em vários momentos do evangelho a espada sendo o símbolo da palavra o símbolo da verdade a palavra de Deus então a palavra de Deus no seu sentido de expressão vibracional do que demana da nossa intimidade ela penetra de uma maneira que auxilia para libertar mas essa mesma palavra na verbalização dos nossos sentimentos pode também ser expressão da treva pode também ser um instrumento que ao invés de promover a vida a produtividade que liberta essa espada pode se transformar num instrumento que cria impedimentos e portanto gera a morte então nós vamos nesse movimento inicial apresentando alguns aspectos importantes para que a gente possa inclusive entender o que a gente está fazendo aqui estudando apocalipse estamos aqui em busca de uma fertilização do nosso campo íntimo favorecendo para que os valores que demandam do senhor encontre então um campo fértil um campo preparado para que haja portanto uma produção que venha nos alimentar que possa nos favorecer remediar acalentar para que nós continuemos nessa grande luta lembrando que essa carta escrita comunidade de Pérgamo Pérgamo conforme nós trabalhamos na última semana uma comunidade cristã que viveu um grande desafio situando-a dentro do próprio contexto da Ásia menor Pérgamo foi construída no alto da numa elevação ela situava-se a 350 metros ao nível do mar então ela representava uma cidade uma comunidade que foi ali fundada no sentido de estar em busca de uma conexão com um plano maior mas mesmo nessa condição de procura da inspiração que vem do alto esta cidade viveu muitas influências que inclusive trouxeram desafios para os cristãos que ali estavam dando seus primeiros movimentos na própria história do cristianismo o que depois também configurou isso vale a gente lembrar a partir do do imperador Constantino a comunidade cristã do século quarto ali recebeu muitas influências que favoreceram para que em Roma a própria comunidade cristã viesse estabelecer um procedimento de uma religião tradicional hierarquizada institucionalizada o que efetivamente trouxe no seu sentido de fundamentação histórica uma importância porque foi o catolicismo que preservou as letras mas no seu sentido de vivência da religião a institucionalização com a constituição do próprio sacerdócio oficial a hierarquia no seu sentido de administração ela foi estabelecida para criar para favorecer o poder humano o gerenciamento das mentes o que efetivamente analisando hoje no século 21 para nós vai ficando claro o tanto que a departamentalização a jurisdição da religião no seu sentido da horizontal do mundo ela cria muitas dificuldades para que o indivíduo possa realmente se libertar espiritualmente então essa tomada inicial ela favorece para que nós possamos compreender o que virá à frente com relação à questão de satanás então eu gostaria de nesse momento pedir vocês que que possam me dar 10 segundos por favor pronto muito obrigado eu tive que fazer um pequeno ajuste técnico então voltando nós estamos trabalhando o início aquele isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios como aqui a expressão é do cristo a espada é aguda a espada ela está efetivamente apresentando a verdade a verdade que liberta eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim no versículo 13 vem dizer eu sei as tuas obras e onde habitas a mensagem do cristo ela é clara a mensagem do cristo aponta para nós a nossa posição espiritual as nossas possibilidades e efetivamente a nossa produtividade a questão de onde habitas a gente também pode trabalhar aqui no seu sentido da habitação espiritual a condição a questão espacial ela é muito relativa a questão espacial ela é transitória por isso é que não se fala apenas de espaço nós temos que discutir também a questão do tempo tempo espaço espaço tempo como também vem nos explicando Albert Einstein quando traz as teorias da relatividade e onde está o trono de Satanás o trono de Satanás então como nós já abordamos os cristãos de Pérgamo eram vizinhos do diabo no seu sentido simbólico nós vamos trabalhar aqui Jesus nesta carta nesta alertiva do Apocalipse apresenta para nós a sua condição de apreciador permanente vigilante no seu sentido do mestre que está atento para orientar os seus discípulos ele sabia bem da circunstância difícil daquela cidade como nós já abordamos mas isso também agora traz para nós uma reflexão que esta manifestação do Senhor em nível histórico pela carta do Apocalipse também fala para nós na nossa intimidade atual sobre a importância de estarmos atentos vigilantes quanto as nossas necessidades quanto as nossas possibilidades quanto o trabalho que está nas nossas mãos e efetivamente devemos estar atento para que não haja um desvio no que nos comprometemos o que na atualidade é dito o famoso desvio de foco temos que ter muita atenção nos tempos atuais com tanta prerrogativa com tanta informação muitas vezes nós agimos e na dinâmica do aprendizado da rotina do que efetivamente estamos realizando a cada passo os convites para que nós nos desvinculemos são muito grandes são muito intensos você está fazendo você está aqui numa atividade daqui a pouco o telefone toca o whatsapp o face é uma pessoa é um é uma variação inesperada são surpresas e aí você tem que viver um grande desafio observar se estamos sendo chamados para o desvio do que nos propusemos se a vaidade não está sendo aclamada para que nós possamos de uma certa forma estar abraçando tarefas que efetivamente configuram-se como transitórias temporais em detrimento daquele princípio que nós sabemos ser importante mas ao mesmo tempo quando visitados há momentos que o senhor também nos apresenta é é convites que se configuram como necessidade de dar uma parada no que está fazendo porque de repente aquela tarefa que está sendo desenvolvida precisa de mais elementos precisa de de uma condição mais favorável então a gente vive na realidade um grande drama um grande drama o que fazer então aí entra esses desafios que a providência divina vai nos nos trazendo através da revelação no seu sentido de estarmos procurando através da oração através do vínculo é que possa efetivamente nos garantir uma atenção vigilante mas ao mesmo tempo sem matar as percepções sem fechar a sensibilidade enfim nós estamos sempre vivendo este convite dos céus que na realidade são aqueles elementos que o nosso superconsciente já está guardando para nos mostrar no dia a dia e são elementos que a gente chama de apreendidos pela intuição que vão sendo operacionalizados a cada momento para lidarmos com a realidade que nós trazemos do passado com a nossa realidade com a nossa bagagem com as nossas experiências então poderíamos dizer que o futuro é a revelação divina e o passado são as expressões são as injunções são os convites de satanás e aí a gente já começa a entrar nesse terreno que são facetas facetas da nossa intimidade e eu gostaria de sempre quando trato a questão do trono de satanás e o texto vai nos ajudar porque está dizendo eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de satanás então aqui nós podemos chamar a atenção para dois pontos e eu quero ver se o grupo concorda com a gente e se tiverem ideias vamos começar a trazer o trono trono de satanás nós sabemos que satanás diabo representa o opositor o contraditor satanás representa o contraponto a divergência satanás representa o limite que é é apresentado para o indivíduo porque se o indivíduo por exemplo no simbolismo de estar no inferno como a gente aprendeu milenarmente o indivíduo que está no inferno ele está sobre a jurisdição de quem do diabo do demônio não é assim então ele ele não tem liberdade para sair de lá então a gente já observa que o símbolo já define é que é um é uma estar vivendo esse estar esse movimento íntimo é o resultado das nossas opções aprendemos que que quando pecamos nós vamos lidar com o diabo então nessa simbologia nós vamos percebendo como que funciona as expressões de por exemplo quando Jesus diz assim aquele que comete pecado é servo do pecado nós nos tornamos escravos da concupiscência nós podemos nós viveremos dificuldades pelas escolhas que tem a ver com o jogo da sedução da vaidade do egoísmo então quando operamos pensando só em nós mesmos o preço a ser pago é um preço relativo a essa nossa escolha diferentemente quando a nossa busca é para frequentarmos vamos dizer assim espacialmente falando as zonas espirituais superiores ou seja estaremos em busca do reino de Deus estaremos em busca da paz da felicidade da tranquilidade porque a gente está pensando no resultado porque o reino de Deus ele é construído pelas nossas próprias mãos o reino de Deus é um estado de alma que nos traz a real felicidade só que muitas vezes a gente quer essa felicidade mas na hora de operar nós vamos operar dentro de um plano que vai definir um poder de acordo com a nossa visão de poder então o texto está dizendo vamos colocar aqui na imagem aqui para vocês que estiverem acompanhando no vídeo relembrar é onde está o trono de satanás então o trono de satanás aqui é a nossa condição de operar com uma visão egóica e trono aqui define uma imagem importante é trono mesmo o trono tem a ver com o mando o poder a determinação e é a determinação serão as escolhas que vão contrapor que vão dificultar as nossas percepções no que remontam ao plano maior não sei se deu lá aí vinha aquela pergunta mas o caso aberto então o satanás tem a ver com o nosso passado porque agora eu idealizo o céu eu idealizo o mundo espiritual superior pois é só que nós idealizamos o mundo superior mas nós queremos ainda operar com os valores lá de trás nós queremos o favor nós queremos a facilidade nós queremos o atendimento aos nossos as nossas paixões então eu vejo vamos dizer assim vamos trabalhar de uma forma alegórica eu vislumbro o oásis as bênçãos a fonte mas eu ainda opto por ficar sentado eu prefiro ficar no deserto porque até chegar até atravessar essas terras áridas eu terei que ter muita eu vou viver muitas dificuldades não vai ser fácil então eu fico por aqui porque querendo ou não aqui eu estou na minha zona de conforto eu vou dar um break porque o Tiago Ferreira está dizendo assim Jesus Jesus nos ensina que nossas obras nossos bons atos nos libertarão eu entendo que trono lembra acomodação falta de esforço falta de vontade e intenção que nos ensina e ao final da frase que ficou truncada mas é isso mesmo Tiago eu acabei lendo aqui você deve ter digitado antes de eu falar porque existe um delay então na realidade nós estamos aqui na mesma sintonia é isso aí o trono de Satanás é estar sentado na tranquilidade apoiado no egocentrismo tanto que o texto vai continuar dizendo assim observemos e retens o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita olha que interessante essa parte essa continuação do texto aqui ele está a carta endereçada para os cristãos a carta a verbalização o chamamento ele está batendo via o nosso superconsciente a intuição nós estamos aqui agora sendo envolvidos por essa carta essa carta chega para nós de várias maneiras de várias maneiras ontem eu vi uma cena que me deixou comovido de novo com esse drama dessa tragédia lá do que aconteceu do acidente do avião que morreu tanta gente e aí eu estava vendo os colombianos lá em Medellín fazendo uma homenagem amanhã eu prometo eu já falei para algumas pessoas que me pediram eu vou abordar esse assunto de uma forma mais calma mais detalhada mas eu fiquei extremamente emocionado com mais de 100 mil colombianos fazendo uma homenagem para aqueles jogadores do time aqui do Brasil os seus familiares uma comoção mundial o reino de Deus chega para nós dessas maneiras porque são induções que nos que vão encontrar ressonâncias na nossa intimidade por isso que o nosso tema hoje são facetas da personalidade vão encontrar ressonâncias no nosso ambiente íntimo que são favoráveis para que eu possa depois que eu saio desta vamos dizer assim desta viagem no nirvana espiritual nesse êxtase nessa emoção eu possa ter um estímulo para voltar para a minha realidade do dia a dia lidar com os meus limites com as minhas paixões com os meus vícios e olhar para eles com bondade porque existem obras boas e são as obras boas que vão nos inspirar nas obras que ainda se configuram como obras satânicas ou obras impeditivas ou obras maquiavélicas sagazes é necessário a gente entender uma coisa é nós ficamos nós trabalhamos nós construímos o nosso a nossa bagagem espiritual vamos dizer assim e tudo que nós trazemos quando elas foram implementadas elas foram porque acreditávamos que estavam buscando o reino de Deus estávamos buscando o reino de Deus e é muito interessante porque aqui eu vou trazer o texto de novo porque vai nos ajudar e retens o meu nome como que nós retemos o nome nós guardamos o nome nós guardamos o nome no seu sentido de nós temos guardado em nós belíssimas experiências nós já vivemos muitas coisas muito expressivas nós já trabalhamos aspectos das nossas virtudes e nós já tivemos movimentos que não negamos a fé só que o que nós não negamos como fé anteriormente não necessariamente é a fé que nós idealizamos agora esse ponto é um dos pontos chaves desta carta a comunidade de Pérgamo porque o texto vai falar aqui sobre nos dias de Antipas minha fiel testemunha historicamente há algumas controversas mas tem informações muito muito consistentes que Antipas foi um cristão que viveu nesse período não é nesse período inicial do cristianismo lá em Pérgamo e que ele foi em nome da fé e em nome os embates que ele sofreu do paganismo que a gente vai falar daqui a pouco ele acabou não se curvando se manteve fiel e foi martirizado e conta a história que ele foi mergulhado num num caldeirão com óleo óleo fervendo então aqui o senhor o senhor usa através da mediunidade de João evangelista esse testemunho de Antipas porque o testemunho de Antipas como o texto define narra que ele foi morto entre vós onde satanás habita onde satanás habita isso está dizendo para nós uma coisa muito interessante dá para a gente entender algumas coisas aqui o Antipas na história ele foi martirizado como uma fiel testemunha certo e ele foi morto o Cristo está alertando os cristãos entre aqueles entre vós entre vós aonde satanás habita nós podemos aqui trazer para nós intimidade para não ficar tanto na história a definir o seguinte já houve testemunhos na nossa história não tem dúvida já houveram testemunhos e esses testemunhos é que fertilizam a nossa intimidade hoje então quando por exemplo você se depara com uma atividade espiritual com um legado com exemplos dos cristãos na atualidade então vamos buscar Mahatma Gandhi quando nós nos debruçamos sobre a história de Mahatma Gandhi não tem como não nos deixar de sensibilizar porque é uma história magnífica de um homem bom e quando nos sensibilizamos vivemos estas experiências porque elas tocam elas tocam vamos dizer assim dois aspectos do nosso psiquismo o primeiro ela toca aquelas vivências que nós tivemos seja por uma experiência que você passou por um grande testemunho e esse testemunho frutificou muitas coisas no seu caminho como testemunhos que você participou e que foram testemunhos de outros corações profundamente vinculados aos teus aos nossos como também nos sensibiliza porque existem germes vamos dizer assim existem ideais existem projetos existem sonhos que já foram desenhados já foram rascunhados por nós seja lá numa vida lá no oriente ou vivendo com os cristãos com um sacerdote em delfos não importa experiências que trouxemos de outros mundos porque muitas vezes a gente olha para a estrela essa estrela nos faz recordar de algo não vem claro mas costuma numa experiência durante a noite num sonho num arrebatamento a gente aquele aquele átimo de tempo em que a estrela te chamou atenção ela é suficiente para estabelecer uma conexão um vínculo espiritual que abre painéis do nosso psiquismo observem bem então só que esses pontos luminosos que estão tímidos que estão tamponados ao mesmo tempo eles estão ao lado de aspectos que se antes foram motivos de glória conquistas vitórias que trouxeram que trouxeram alegrias mas por empreendimentos desavisados no seu sentido de o indivíduo nós nos descuidamos de estar atento a lei divina do respeito do limite e por isso conspurcamos trouxemos dificuldade para o semelhante mas ontem foi uma representação ontem foi um coroamento e que nós desencarnamos por exemplo e já reencarnamos muitas vezes e isso está arquivado está arquivado mas até então não teve uma importância no nosso nível evolutivo só que agora o que está acontecendo nós estamos aqui estudando apocalipse debaixo de muitas lutas na terra num período de muitas mudanças de muitas transformações que estão acontecendo em uma velocidade astrondosa não é verdade está complicado até para a gente acompanhar os noticiários porque todo dia é uma novidade e dá as grandes novidades não é verdade no seu sentido positivo como também no seu sentido negativo e dentro desse circuito de ida e vinda de conexão com o mundo maior e ao mesmo tempo lidar com essas ressonâncias do passado que acabam sendo motivos para que sejamos inspirados convidados a vincular ao passado no seu sentido de reviver dramas comportamentos que já não fazem parte no seu sentido de uma eleição atual nós escorregamos muitas vezes e vamos viver um verdadeiro inferno astral vamos viver muitas dificuldades então amigos nós estamos o tempo todo o tempo todo lidando com o que está simbolizado aqui nesse texto e que se vocês me permitem eu vou passar para o versículo 14 porque o versículo 14 vai dizer assim mas umas poucas de coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem tenho todavia contra ti algumas coisas apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação eles se mostraram tolerantes em relação a falsas doutrinas especificamente especificamente dois erros são citados nesta carta prestem atenção a doutrina de Balaão que descrição é essa doutrina de Balaão então nós fizemos uma pesquisa aqui interessante a doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento números capítulo 22 25 31 e 16 no final dos 40 anos de peregrinação os israelitas chegaram perto da terra prometida acamparam-se nas campinas de Moab e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas Balaão desistiu de suas maldições mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel deu o conselho de convidá-los a participarem de uma festa idólatra uma festa idólatra nessa festa muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade e como afirmam os textos antigos Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas olha que interessante olha que interessante então nós temos ainda até citação em Paulo textos como Tito 2 10 Hebreus 6 1 e 2 e João 9 a doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava não apenas a doutrina sobre a pessoa de Balaão semelhantemente a doutrina do Cristo não é apenas o ensinamento sobre a pessoa de Cristo a doutrina de Cristo incluiu o que Jesus ensinava considere a importância desse fato a definir o seguinte olha que interessante vamos juntos a partir desse texto fazer as nossas adequações então Balaão representa o que uma tentativa uma tentativa de impedir impedir a propagação da mensagem dos israelitas lá naquele tempo posteriormente o que que aconteceu Balaão então viu que não ia conseguir ele então vai com Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel aí o texto do apocalipse está literalmente vinculado à história pra gente inclusive observar que todos os textos possuem uma ligação uma cadência uma projeção didática para o aprendizado então Gênese ao apocalipse o antigo e o novo testamento na realidade é uma escritura que trata da evolução espiritual do indivíduo do espírito e das coletividades então eu vou passar pra não ficar explicando esse assunto porque já existe muito material para que nós possamos pesquisar então voltando ele não conseguiu então eles voltam para promover o que? comer os sacrifícios da idolatria e se prostituírem como isso é importante gente esse assunto é magnânimo magnânimo porque o versículo 15 eu vou dar só uma passada aqui só para lembrar o versículo 15 vai falar dos nicolaitas que na realidade os nicolaitas a gente aborda se possível no final ou na outra semana porque essa carta de pérgamo aqui ela está mexendo com a gente mas não falta muito não vamos ter um pouco de paciência o que nós queremos enaltecer aqui que historicamente aconteceu esse fenômeno com os israelitas e depois o fenômeno se repetiu com os cristãos por isso o cristianismo se transformou no catolicismo quer dizer cristianismo que era um projeto filosófico uma proposta de viver o amor as expressões da caridade da legitimidade da fraternidade certo ele se conspurcou ele foi adulterado a mensagem inicial era simples mas o que que os homens nós fizemos nós pegamos uma boa mensagem e desfiguramos essa mensagem por isso que o que o que foi introduzido o texto é muito claro e é o Cristo é o Senhor Jesus se manifestando para o vidente de pátimos para que o vidente de pátimos escrevesse a carta e mandasse para a comunidade de pérgamo porque a comunidade de pérgamo embora ela estivesse projetada para o alto por isso 350 metros da montanha acima a comunidade de pérgamo ela estava dentro daquele contexto da espiral evolucional lembram que nós trouxemos aqui na última semana o mapa primeiro éfeso depois esmirna depois pérgamo eu estou colocando a imagem para vocês acompanharem pérgamo estava lá no alto lá na curva lá no ponto máximo da curva ou seja começa em éfeso vai subindo quando chega em pérgamo para caminhar para te atira dentro da desenvoltura do que o desenho nos nos apresenta você já vai começar a viver o plano da descida o plano da descida então deixa eu trazer aqui esse ponto ele vai ser importante e a gente está com a presença do Július aí o Júlio no chat o Júlio vai se lembrar aqui a ideia aqui é da espiral evolutiva nós subimos aprendendo nós descemos aprendendo a nossa reunião aqui simboliza uma partida em busca do alto nós estamos levantando os olhos para o alto mas quando atingimos o máximo que conseguimos e que é autorizado parece que são duas coisas diferentes mas elas são interrelacionadas nós conseguimos o que é possível mas dentro do que é possível há uma autorização a definir o seguinte você tem uma capacidade de dar um impulso como se fosse uma mola nós podemos nos projetar aí você de acordo com o peso e com a força você pode atingir um nível para que haja a questão gravitacional não é verdade só que é quando a gente dá esse impulso se não houver uma autorização nós vamos ter falência nós vamos ter dificuldade no impulso para a gente não chegar demais mas se a providência divina a misericórdia que sempre atua em favor da evolução do indivíduo ela perceber que o alcance pode ser até maior do que você pode conseguir ela de repente pode nos ajudar até na hora de dar mais energia para que o pulso seja mais 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 vamos dizer assim mais potencializado mas depois que você atinge aquele momento do clímax aí você tem que descer e em nível espiritual essa descida ela não pode ser de pérgamo para esmirna ela tem que ser de pérgamo para tiatira vê se vocês vão pegar comigo eu vou tirar a imagem porque eu preciso só de dizer o seguinte é nós não podemos subir para descer para um ponto que a gente estava na evolução nós temos que dar o impulso para abrir a laçada e viver e termos a oportunidade de fixar numa outra trilha do disco um disco ele lembrando do disco que tem as trilhas uma trilha para que a gente mude de trilha uma trilha está unida com a outra num nível de sintonia de ajuste simétrico extraordinário então nós não podemos dar uma volta sem favorecer para que a gente passe para outra trilha então antigamente quando a gente usava o disco de vinil quando o disco furava os antigos aqui vão lembrar quando o disco arranhava aí a agulha ia passando e chegava na trilha o disco arranhado aí a agulha ela pulava ela criava uma dificuldade e você não conseguia ouvir a trilha seguinte com perfeição a música perdia a sua condição da desenvoltura natural então a evolução é assim nós temos que subir assimilando os valores que estão lá no superconsciente e temos que descer numa nova esfera com uma nova concepção para poder colocar em prática o que nós assumimos nessa nessa subida então amigos é é muito interessante a gente observar eu vou ver um comentário aqui o Júlio o próprio Júlio se manifestou a espiral que o nosso caro Honório abordava com tanta propriedade sim a espiral evolutiva que o Honório abordava e que tantos autores tantos filósofos desenvolvem estudos maravilhosos e o Honório foi o responsável por ensinar muitos espíritas que viajam por aí falando de evolução e nós precisamos de dar os louros para quem de direito porque sabe o que que a gente costuma fazer a gente começa a avocar para nós o título a descoberta aí a gente começa a trabalhar favorecendo ou abrindo brechas para acontecer o que que está o que que esse texto está nos chamando atenção e aqui agora eu vou voltar ao texto me desculpe mas hoje o assunto está fomentando lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem vamos lá tropeço o tropeço no sentido a gente tropeça geralmente quando a gente não percebe o obstáculo porque senão você não tropeça você vai passar por cima do tropeço da pedra que vai favorecer esse tropeço por exemplo não é verdade então lançar tropeços só tropeça quem está andando básico mas quem está andando sem observar sem ter a clareza do passo que precisa de ser dado então podemos tropeçar por ignorância podemos tropeçar por invigilância por favorecer que haja a influência de Balaão Balaão aqui se torna o instrumento para que as forças inferiores atuem então amigos agora a gente já entra num contexto interessante para nós que a doutrina favorece sabemos que só há influência espiritual porque existem bolsões existem fulcros de radiação de vibração daquelas mentes que elaboraram que estabeleceram ideias ideais e isso se torna bandeiras vamos dizer assim e pelo ideal se dá a vida como também promove a morte se assim acontece no nosso meio de encarnados acontece na nossa intimidade espiritual também certo? porque tudo que está acontecendo aí fora e que está nos visitando aqui dentro é porque aqui dentro existe um vamos dizer assim uma abertura para perceber o que está acontecendo lá fora e o que o que traz para nós conforto ou desconforto é porque nós nos vinculamos nas esferas espirituais assim acontece porque no mundo espiritual existem grupos que se reúnem a vida não acaba com a desencarnação então os impedimentos para que a mensagem do evangelho se propague em termos de uma tarefa que os espíritos empreendem para orientar para consolar para encaminhar os indivíduos esta mensagem ela encontra dificuldade nos indivíduos porque somos aqueles que estamos sendo beneficiados mas esses benefícios vão encontrar os nossos limites as nossas imperfeições então já não é fácil para os espíritos nos ajudarem agora existe também um outro fator que é importante nessa consideração que quando desencarnamos nós vamos participar de grupos sejam grupos interessados numa vida mais qualificada no mundo espiritual como existem também agrupamentos que perpetuam entre aspas porque tem tudo um prazo de validade mas perpetuam no mundo espiritual ou seja dão continuidade no mundo espiritual as escolhas as atitudes que tinham quanto encarnados então existem regiões espirituais que são verdadeiros tronos de satanás entre aspas simbolicamente existem no mundo espiritual regiões que representam tudo de belo que a gente já concebe até definir que o que nós concebemos de belo de bom de harmonia de poesia de arte no mundo espiritual maior a nossa percepção é muito pobre então nós podemos aqui rapidamente para orientar quem não conhece tanto doutrina espírita falar que também no mundo espiritual existem hospitais existem atendimento existem escolas existem ambientes para todos os gostos existem extensão de núcleos religiosos de núcleos filosóficos de núcleos científicos acadêmicos tudo isso existe no mundo espiritual então com essa visão de que na casa de meu pai há muitas moradas nós vamos aqui entender que o senhor está dizendo para nós como cristãos que precisamos de estar atentos por quê por quê porque Balaão representa estas expressões que visam impedir dificultar obstar para não dizer tentam destruir as possibilidades para a vitória do evangelho para o sorregimento do sofredor e obviamente para o engrandecimento da humanidade então todas as propostas do bem elas possuem antagonismos elas possuem grupos que fazem de tudo para matar as ideias dificultar para que as pessoas não levem a frente esse projeto então há uma criação uma um lançamento de tropeços de tropeços então vamos pensar de uma forma simples você quer melhorar você quer ter uma vida mais significativa o que vai aparecer de impedimentos de dificuldades para que você não se suerga é um negócio absurdo eu estou falando em nível espiritual você está no chão ali aparece um monte de mão levanta vem cá etc mas eu estou falando no campo espiritual no campo espiritual quando os samaritanos nos ajudam e que nós começamos a suerguer o passado começa a se incomodar porque o indivíduo está se suerguendo ele está começando a acender uma luz ele está começando a olhar para a vida de uma forma diferente então os tropeços vão aparecer para que você não venha para o estudo para que você não leia o livro para que você não frequente a sua igreja no nosso caso para que você não pratique as boas obras para que você não frequente os grupos de estudo para que você não vá a casa espírita etc 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 mas existe também uma atuação mais capacitada se eu posso assim dizer ela é mais elaborada existe forças tarefas que articulam nas madrugadas que operam de uma forma sagaz com intenções das mais baixas frequências e que levam indivíduos a loucura a obsessões criam impedimentos de todas as sortes e para aqueles que já estão operando no bem de uma forma vamos dizer assim responsável consciente como que estes espíritos podem atuar como sempre fizeram fizeram com os israelitas fizeram com os cristãos lançar tropeços diante dos filhos de israel filhos de israel o filho que está se despertando para a realidade espiritual para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem foi tudo que efetivamente foi implementado no cristianismo nos seus primeiros logo após os seus primeiros movimentos ou seja o alimento do ego a tolerância disfarçada de fraternidade para com os movimentos que conspurcam que criam divisão ideias malucas e lógicas mas muito bem arquitetadas por mentes por mãos briosas por discursos que encantam mas que vão minando a doutrina que vão introduzindo práticas que vão desviando do nascedouro a doutrina que foi proposta pelo Cristo por Jesus nos tempos atuais no nosso meio o nosso meio espírita que é favorecido como em todas as outras propostas favorecida pela tecnologia que pode ajudar mas que pode também criar muitas dificuldades inovações enfim assuntos que saem da normalidade no nosso meio para dizer que são revelações são novidades e as fontes são estranhas são duvidosas no caso da mediunidade o médium que não opera em grupo que não tem uma equipe de revisão do que ele produz instituições que não adotam vamos dizer assim planos de ação e métodos que estejam vinculados a própria essência doutrinária evangélica divulgadores que divulgam a si mesmos em detrimento da proposta do Cristo que é o apagar-se a mensagem é que tem que ex-ará então o indivíduo a gente eu tive hoje refletindo com uma amiga que doutor Bezerra de Menezes que era um dos vultos mais importantes do século 19 e 20 século 19 foi na época senador que era o deputado geral um homem de política um homem de religião um homem é é um médico humanitário extraordinário ele quando escrevia os artigos dele ele assinava Max é um pseudônimo porque ele não queria que fosse enaltecido a personalidade dele de Bezerra de Menezes cavalcante conhecido porque o que vale não é a persona o que vale não é a imagem no seu sentido de apresentação pessoal mas o que é importante é essência é o que o indivíduo traz no seu sentido de favorecer o entendimento das pessoas e valorizar o Cristo Allan Kardec escondeu o nome dele Hipólito Leão o que ficou conhecido foi um pseudônimo o Chico o Chico é conhecido como Chico e não é não ficou no seu sentido simbólico não é o Francisco de Paula Cândido nome de batismo Francisco de Paula Cândido ficou conhecido como Francisco Cândido Xavier mas a grande maioria chama de Chico Xavier vai no diminutivo vai diminuir na personalidade aí meus amigos espíritas observemos o que que é o sacrifício da idolatria nós estamos vivendo a sombra a sombra a sombra do outro nós estamos a sombra do Chico Xavier milhões de espíritas vivem a sombra dos espíritos dos médiums então nós enchemos um auditório porque fulano vai falar aí eu pergunto o que que é mais importante o fulano ou o que ele traz então a gente observa nas entrelinhas nas entrelinhas o que aconteceu com os israelitas o que nós introduzimos no catolicismo porque se nós não estamos em tese institucionalizando porque o movimento é institucionalizado sim e em muitos lugares tem que ser porque tem que ter organização só que na operação os egos as vaidades se estabelecem para dominar o poder é que vale mas esse poder ele se estabelece de uma forma disfarçada de várias outras maneiras e é isso que nós precisamos de refletir para não repetirmos aí em nível pessoal que nós estamos falando lá de fora mas na realidade nós estamos falando de nós mesmos para não repetirmos isso porque senão nós vamos chegar no mundo espiritual nós vamos chegar no mundo espiritual queridos amigos a sombra do que nós fizemos ah eu institui uma igreja eu fundei um centro espírita eu frequento federativa tal eu sou amigo de fulano eu tenho autógrafo de beltrano e o que que isso importa ao nível íntimo nós estamos vivendo nós estamos nos alimentando dos sacrifícios de idolatria e nós podemos ter várias maneiras de idolatrar então o nosso tempo está terminando eu estava aqui entre aspas por acaso no final de semana trabalhando com a revista espírita procurando um determinado assunto e eu achei um texto que está na revista espírita de 1861 é uma epístola de Erasto humilde servo de Deus aos espíritas de Bordeaux e é um chamamento extraordinário para nós espíritas que podemos tratar o assunto também em torno das influências que visitam a nossa intimidade e também visitam o movimento espírita ele diz assim falando dos falando das influências aí ele diz e diz assim eis meus amigos onde vos esperam e onde nos esperam a todos vossos excelentes guias já vos disseram abre aspas tereis que lutar não só contra os orgulhosos os egoístas os materialistas e todos e todos infelizes que estão imbuídos do espírito do século mas ainda e sobretudo contra a turba de espíritos enganadores que encontrando em vosso meio no meio dos espíritas de Bordeaux de Bordeaux encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns pois a tal respeito sois os mais aquinhoados em breve virão aos assaltar-vos uns com dissertações sabiamente combinadas nas quais graças a tiradas piedosas insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente outros com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do espírito de verdade ah crede-me não temais desmascarar os embusteiros que novos tartufos se introduziriam então vós sobre a máscara da religião sede igualmente impiedoso com os lobos devoradores que se ocultariam sobre pele de cordeiro com a ajuda de Deus que jamais invocais em vão e com assistência dos bons espíritos que vos protegem ficareis inquebrantáveis em vossa fé os maus espíritos vos acharão invulneráveis e quando virem seus dardos se quebrarem contra o amor e a caridade que vos animam o coração retirar-se -ão confusos de uma campanha onde só terão colhido impotência e vergonha encarando como subversiva toda a doutrina contrária a moral do evangelho e aos princípios gerais do decálogo que se resumem nessa lei concisa amar e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos ficareis invariavelmente unidos aliás em tudo é preciso saber submeter-se a lei comum a ninguém cabe subtrair-se ou querer impor sua opinião e seu sentimento quando estes não forem aceito pelos outros membros de uma mesma família espírita o espírito de verdade mestre de todos nós mais espera de vós submissão absoluta disciplina estabelecida aguardeis pois os séculos futuros se curvarão as verdadeiras virtudes cristãs cuidado contra este perigo mas sabeis que os espíritos que presidem a grande obra da regeneração humana estarão sempre convosco então o nosso bem-veitor Erasto alertava lá na época da codificação e nós agora lendo esse texto maravilhoso que fala da alimentação dos sacrifícios da idolatria devemos estar atentos para não nos prostituirmos prostituição é comercializar um dom as forças criadoras é dar coisas santas aos cães é atirar pérola aos porcos queridos amigos o nosso foco principal como cristãos é estabelecer a nossa conexão com o Cristo pelas vias do amor porque o amor é que vai garantir a nossa afinidade com ele porque não basta procurarmos sintonia com Jesus nos inchando de conhecimento de informações inclusive em torno da sua passagem da história dos profetas dos avatares de outros tempos para convencer para emocionar as pessoas para vender imagens de santos não adianta se nós não estabelecermos o vínculo principal com ele que só se dará pela prática da caridade esse ponto foi extremamente explorado pelo espírito de verdade pela pleia de entidades que representavam os céus junto a Allan Kardec e toda a história do movimento espírita até agora em pleno ano de 2016 propõe a unidade de princípios o fortalecimento da família espírita que se dá que se dará exatamente pela bandeira da fraternidade divergir de ideias é salutar é democrático mas insistir com ideias que atendem apenas a grupos nós podemos estar dando um belo contributo para o trono de satanás porque assim estaremos agindo com interesse pessoal então precisamos aprender a ceder a esperar o rio do tempo desaguar no mar da providência divina uma das coisas que eu tenho lutado para colocar em prática pois ouvi muitas vezes o meu querido amigo Arnaldo Rocha companheiro de Chico Xavier durante muito tempo me dizer ele falava assim meu filho Chico me dizia que para a ilusão só existe dois mecanismos que trabalham lado a lado a dor e o tempo portanto queridos amigos as facetas ou as facetas das nossas personalidades precisam estarem sendo estudadas nós precisamos entender a história os escritos precisamos de conviver com as pessoas precisamos valorizar a tarefa a missão pois tudo isso favorece para que nós conheçamos a nós mesmos e não conseguiremos na totalidade na plenitude sem a reflexão sem a oração sem a meditação sem a auto iluminação queridos amigos que o senhor da vida nos abençoe com muita alegria nós estamos atingindo ao momento de interromper o nosso estudo que Deus nos abençoe que Jesus esteja nas nossas vidas que possamos nos sensibilizar pela causa do senhor que possamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos ave 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 Cristo amém Amém.